Vem a Cristo, vem a Cristo, vem a Cristo, pois Jesus é o rocheiro de vida. Vamos cantar outra vez? Vem a Cristo, vem a Cristo, que te chama com a luz celestial. Vem a Cristo, vem a Cristo, pois Jesus é o rocheiro de vida. Vamos nos colocar em pé, vamos orar por estas vidas preciosas. Quanto de vocês um dia fizeram isso na vida? Levante as mãos. Faz cinquenta anos que eu fiz isso. Nunca mais voltei. Graças a Deus. Cinquenta anos, lá em Lucena, na praia de Lucena. Não tinha luz elétrica não, era na base do candeeiro. É. E quando eu aceitei Jesus, o carnaval vem e ele vai voltar para o carnaval. Já passaram cinquenta carnavais. Fica a glória a Deus. Glória a Deus. Nada é melhor. Alguém que ele a Zé canta? Não há nada melhor E esperar tão somente em Deus. E se tudo falhar, o Senhor é fiel. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Quando tudo parece não ter solução, confiar no Senhor. O vozinho é gostosa de ouvir, né? Parece que é a Luciana Amaral. Eles dois, é. Esse aqui é chamado de Pérola Negra do Nordeste. Pérola Negra. Estenda suas mãos para estas famílias. Estenda com alegria. A igreja é a de adoração. Deus não procura adoradores. Deus procura adoração. Porque os seus verdadeiros adoradores promovem a verdadeira adoração. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos pedir ao nosso pastor Cláudio Viana para impetrar a benção de salvação nestas vidas. Baixem vossas cabeças. Peçam a Jesus o perdão. Porque só Jesus pode perdoar os nossos pecados mediante o sacrifício que Ele fez por nós no Calvário. Oramos com o pastor Cláudio Viana. Grandioso Pai da revelação. Aqui te louvamos, te agradecemos Deus por esse resultado satisfatório de vidas que tem reconhecido o teu amor e o teu sacrifício. Neste momento Pai querido venha desfazendo com toda a ação ao contrário a essas vidas vem quebrando com toda a maldição da lei e do pecado, Senhor. E que essas vidas vão ser edificadas na tua palavra e que os seus pés sejam firmes em teus caminhos santos e verdadeiros. Senhor, que essas vidas sejam canais que tu venhas usar para que através das mesmas outras vidas venham reconhecer e aceitar a tua palavra. É o que nós te pedimos é o que nós te agradecemos por este motivo e por esse resultado de almas que tem se rendido a teus pés. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos agora e sempre. Amém. Queria pedir para vocês abraçarem as pessoas enquanto eles abraçam a igreja uma salva de palmas bem linda para estas pessoas. A gente bate palmas para Jesus em cima é com a mão em cima e bate palmas dando glória não pode quebrar o glória a palma é a expressão do exterior a glória é a expressão do interior. Amém. Podês assentar meus queridos irmãos. Pastor Ramos, muito obrigado.